Mas a Marta Suplicy, a ex-prefeita de São Paulo e ex-petista, a Marta agora está sem partido, a Marta Suplicy, ela aceitou ser candidata a vice-prefeita de São Paulo na chapa de Guilherme Boulos após conversar com o presidente Lula. O deputado federal Rui Falcão afirmou após a reunião entre a Marta e o Lula que o caminho está posto para que ela volte ao PT e seja candidata a vice de Boulos. Há umas semanas atrás nós estávamos zoando aqui nesse programa, a Tabata vai ter o da Atena como vice. E aí, Guga Novo lá, Marta Suplicy, vice de Guilherme Boulos. Olha, eu quero ver como é que vai ser aí essa dupla, hein? Dois gênios aí interessantes para tentarem conviver um com o outro ali. Vamos ver como é que vai ser essa reunião Marta e Boulos. Agora é ótimo para o Boulos ter alguém com o cacife, com a patente de Marta Suplicy, porque em São Paulo ela é forte. Por mais que ela não tenha o poder de antigamente, ela é uma figura muito conhecida. Ela vai ajudar, eu acho, sim, ao Boulos chegar onde ele não chegaria. E fora a Marta, ele vai ter também o auxílio de Geraldo Alckmin. Então, Boulos está bem fortinho aí, Boulos está com muito fermento, né? Está bem fermentado, acho que ele vai chegar muito bem nessa eleição. E Ricardo Nunes, claro, vai ser o grande adversário deles, tanto da Marta quanto do Boulos. E a Marta, para fazer parte agora dessa dupla, ela está tendo que, de certa maneira, trair o Ricardo Nunes, que é muito amigo dela, né? Ela é secretária, ela é secretária do governo agora. Claro, além de ser secretária, além de ser secretária, ela tem uma relação pessoal muito forte com ele. Então, trair só na área política é ok, né? Mas trair também na área pessoal é um pouquinho mais complicado e é o que está acontecendo. Bom para o Boulos e agora corre atrás, viu, Nunes, que está ficando difícil aí para você.